Nosso tema é as verdades que conduzem a Deus. As palavras de Cristo, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Lei e graça, duas palavras nas quais gostaria de focar. São dois pilares enormes de conhecimento. Lei e graça, o estado da humanidade é descrito aqui e a humanidade precisa da lei, mas para a reconciliação com Deus, para conhecer o Deus pessoal e vivo, a humanidade precisa da graça, lei e graça. Quando eu era mais jovem, lembro-me de ouvir muitas pessoas dizendo que o Deus do Antigo Testamento é bem diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é feroz, diriam. E o Deus do Novo Testamento é apresentado como um Deus de amor. Foi só depois de alguns anos que descobri que isso é um erro e que triste erro que o Antigo Testamento é um tipo de Deus e o Novo Testamento é outro tipo de Deus. Através da Bíblia, você tem esses dois fatores, esses pilares do conhecimento, lei e graça. Eles dominam o Antigo Testamento e eles dominam o Novo Testamento. Eles estão de acordo através da Bíblia. Eles pertencem um ao outro. Eles são bem diferentes, mas ambos são vitais. Então, por que lemos aqui, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo? Se há graça no Antigo Testamento, e vou explicá-la conforme a lei, como é que a graça não foi entregue até Cristo? Certamente há uma diferença. Não, não há. O significado é simples. Ambas estão no Antigo Testamento. Havia lei. E a lei advertia as pessoas sobre a necessidade de justiça e santidade diante de Deus. A lei efetivamente diz que há mais do que isso. Deus é inacessível para vocês, imperdoáveis, impuros aos olhos de Deus. A lei é a realidade. Isso nos deixa em choque. Se você preferir, ela nos derruba e nos diz que o nosso estado é desesperador. Não podemos alcançar a santidade e a perfeição de Deus. Estamos sob seu juízo. Somos homens e mulheres caídos, tentados por completo pelo pecado, capazes de coisas boas, mas doentes, contaminados e corrompidos em nossos corações pelo pecado. Mas a graça também está no Antigo Testamento. Está em todo o Antigo Testamento. O perdão, através da confiança na bondade e no amor de Deus. Você sabe, antigamente, quando Moisés foi inspirado, movido e instruído a construir o local de adoração itinerante para o povo do Antigo Testamento, o tabernáculo deveria ser preenchido com ilustrações, imagens, símbolos da misericórdia e da graça de Deus que Ele livremente perdoa. Quando aquele tabernáculo se tornou um elemento permanente em um lugar e o primeiro templo foi construído e no devido tempo um segundo templo, este templo estava repleto de símbolos. As esculturas em madeira de cedro, espalhadas por todas as paredes, cobertas por camadas do que hoje chamaríamos de ouro folheado. Mas os relevos, as esculturas, por assim dizer, esculpidas em todo aquele cedro e resplandecentes com ouro folheado sobre Ele, eram todos símbolos de misericórdia, perdão e paz com Deus e união com Ele, com Seu amor perdoador, Sua prontidão para abraçar e conduzir pessoas para Sua família. Quando Salomão dedicou Seu templo, ele foi inspirado a fazer uma grande oração. Está em 1ª Reis 8 e é muito longa e cobre quase todos os pecados concebíveis e diz, se alguém fizer isto ou se alguém fizer aquilo ou se o povo como um todo pecar contra Deus e eles o rejeitarem e o negligenciarem e ele eventualmente por compelido a retirar Sua bênção deles e até mesmo a julgá-los e a tirar Sua mão protetora de defesa permitindo que sejam atacados por inimigos, levados cativos e transportados para um país distante se tais coisas acontecerem em todas as eventualidades concebíveis. Salomão ora, se eles olharem para esta casa e se lembrarem dos símbolos da misericórdia, do perdão gratuito e da bondade amorosa de Deus e se arrependerem desses pecados, Ele perdoará, abençoará, restaurará e salvará. Isso é graça. Perdão gratuito. A lei nos aponta os padrões de Deus, nos reduz o tamanho, nos alerta que a graça nos perdoa livremente porque não podemos ganhar, merecer, fazer reparações ou compensar o nosso longo histórico de pecado. Lei e graça. Elas sempre estiveram juntas no Antigo Testamento e o mesmo acontece no Novo Testamento. Então, em que sentido? A graça e a verdade vêm por meio de Jesus Cristo. bem, nesse sentido, é fácil, amigos. A graça foi derramada gratuitamente. Perdão, salvação e bondade gratuitos através do Antigo Testamento. com base em que foi dado? Foi dado com base no fato de que um dia Deus removeria o pecado. No futuro, quando o Messias viesse, Deus realmente lidaria com a dívida e o fardo do pecado. Você podia ser perdoado na época de Moisés, na época de Salomão, gratuitamente por Deus. E você confiava que Deus lidaria com o fardo um dia. E, enquanto isso, por causa disso, Ele o perdoaria gratuitamente. Quando Cristo veio, a dívida foi paga, a transação foi feita, a culpa foi expurgada, o castigo foi aplicado sobre Ele. Ele pagou por tudo. Nesse sentido, a graça veio por meio de Jesus Cristo. Sua aplicação veio desde o início, mas foi comprada, paga e adquirida pela grande obra de Cristo, o Filho de Deus, que também se tornou o homem, o Deus homem, quando sofreu e morreu no Calvário. E Deus Pai lançou sobre ele toda a culpa de todos os pecados que já foram cometidos por aqueles que seriam perdoados na história do mundo. Ele pagou. Esse é o texto. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sabe, não saber sobre a graça e sobre a lei é não saber nada sobre a vida. Você não consegue entender a vida. Você não pode. Todo o seu aprendizado, todas as informações que você tem na cabeça e que precisa ao longo dos anos, tem tudo a ver com o aqui e agora. Coisas materiais, ciência material, o presente. Você não pode entender o quadro completo. Onde estamos em relação a Deus? O que Deus exige de nós? O que Deus fará conosco? Estamos sob seu juízo? Podemos encontrá-lo? Podemos ser salvos por ele? Você não pode conhecer o propósito completo da vida e o quadro completo sem conhecer a lei e a graça. A lei de Deus, o que é e por que ele a deu? Bem, você sabe, tenho certeza de que a lei de Deus são os dez mandamentos publicados na época de Moisés, escritos pelo dedo de Deus de forma sobrenatural naquelas pedras. A lei são os dez mandamentos. Na verdade, mais que os dez mandamentos. Os dez mandamentos são mais completos. É incrível que todo o código de justiça, todo o código de santidade e justiça seja comprimido por Deus nos dez mandamentos. Gênio divino. Os dez mandamentos são um resumo. Moisés, depois de entregar os dez mandamentos, trouxe muito ensinamento, ensinando os detalhes, o que eles significam. Assim, por exemplo, não matarás. O mandamento contra o homicídio. Talvez você não saiba disso. Inclui, não apenas o assassinato do corpo, tirar uma vida. Explica Moisés, inclui matar a felicidade de alguém, matar a liberdade de alguém, sequestrar alguém, levá-lo à escravidão. As pessoas hoje estão debatendo a Bíblia a favor ou contra a escravidão. Há tanta ignorância quanto a Bíblia que as pessoas que debatem isso não entendem. A Bíblia nos diz que o pecado do assassinato inclui até mesmo o cativeiro e a escravidão contra a vontade de uma pessoa. Tirar a felicidade de um pai ou de uma esposa ou de um marido ou de um filho. Tirar o respeito próprio de alguém. Todas essas coisas estão na mesma categoria da qual o assassinato ou tirar uma vida é o principal pecado da categoria. Agora, tudo o que está explicado nos capítulos de Moisés, nos primeiros cinco livros da Bíblia, isso é a lei. Por que Deus deu a lei? Bem, primeiro é fácil de entender porque ensina sobre o próprio Deus. Quando você vê a lei, você vê o caráter de Deus. Deus possui suas próprias leis. Suas leis são Ele. As leis são uma imagem do caráter e do ser santo e justo de Deus. Então, os mandamentos nos falam sobre Deus. Mas os mandamentos também são dados como um tremendo ato de bondade para com a raça humana. Deus é amável de certa forma, até mesmo com as massas de pessoas que nunca irão crer nele, mesmo com as pessoas que irão rejeitá-lo, mesmo com as pessoas que irão caluniá-lo, zombar dele e se livrar dele, mesmo com as pessoas que se rebelarão contra ele. Ele mostra muita bondade ao entregar a lei, os dez mandamentos. você não vê que sem a lei de Deus divulgada na Bíblia, mas também escrita em nossos corações, grande parte dela está profundamente gravada no coração, como instintos em nossa consciência. A lei de Deus torna este mundo suportável, ela torna o mundo habitável, torna-o um lugar melhor do que seria de outra forma, porque existe um código para a vida e existem padrões e sabemos que se os quebrarmos já é suficientemente nocivo por causa do pecado humano, com toda a miséria, angústia, crueldade, o ódio, o derramamento de sangue, a traição, a extorsão, a fraude e a deslealdade é um lugar suficientemente mal. Pense no que seria se Deus em sua grande bondade não tivesse dado sua lei, de modo que parte dela ainda operasse em nossa sociedade. Os governos de hoje em dia, é assim que sabemos que são os últimos dias, estão tentando desesperadamente livrar-se até mesmo dessa aparência de lei. Conforme se livram de tudo isso, tal como agora estão legislando contra grande parte dela e legalizando coisas às quais a lei diz não, tornando-as legais, tornando-as ilegal qualquer oposição à libertinagem sexual total e assim por diante. Que lugar este mundo será daqui a dez anos quanto mais os governos minimizarem a lei de Deus? A lei da qual estamos nos afastando. Ela nos mostra o caráter de Deus, ela restringe o pecado neste mundo atual, embora você não possa restringi-lo muito por causa da pecaminosidade da raça humana e da rebelião. No entanto, Deus é bondoso até com os incrédulos, deixando a lei no coração, na consciência e na sociedade. e então a terceira razão para a lei que é a melhor razão é como diz o apóstolo Paulo, a lei é nosso professor que nos conduz a Cristo, mesmo se todos abandonarem a escola ou se a grande maioria abandonar a escola, todavia você permanece na escola, na escola de Deus, porque Deus nos deu um professor, é a lei dele, são os mandamentos, é a nossa consciência e o nosso entendimento do certo e do errado e essas coisas são designadas por Deus para nos convencer, para nos fazer ver o nosso pecado. Veja o apóstolo Paulo, ele nos diz isso em sua carta aos romanos, lá estava ele, um fariseu hipócrita, Saulo de Tarso, penso que ele era bem famoso entre a hierarquia judaica, ele era um homem brilhante, um grande intelectual e tinha a ambição de subir, de escalar, de ter sucesso, de ser significativo e ele era um fariseu, ele pensava que por meio de suas próprias obras de justiça poderia alcançar o favor de Deus, iria para o céu e seria abençoado e Deus ficaria satisfeito com ele por sua observância meticulosa do ritual judaico daqueles dias. tudo isso ritual nos tempos antigos não era dado como forma de salvação, era dado para ilustrar a misericórdia e o perdão de Deus, mas em vez de compreenderem a ilustração, o que as pessoas tendiam a fazer era dizer se eu fizer essas coisas, se lavar as mãos, se fizer os sacrifícios, se eu fizer todas as coisas certas no lugar certo e no momento certo, Deus ficará satisfeito comigo e eu ganharei sua aceitação. E foi isso que Saulo de Tarso pensou. Ele nos diz o que fez a diferença. Eu não teria conhecido o pecado, disse ele. Eu não tinha consciência do que era o pecado e que eu entre todas as pessoas que me consideravam tão justo. Era um pecador e perdido aos olhos de Deus. Eu não o conhecia, não o entendia. Este foi o ponto em que ele viu a condenação. Não teria eu conhecido a cobiça se diz ele a lei não dissera não cobiçarás. De repente entendi essas palavras vi eu cobicei. O que ele cobiçou? Uma casa esplêndida, um grande rendimento. Eu não sei o que pode ser mas eu sei que ele cobiçava um lugar um grande lugar na sociedade judaica na igreja judaica. Ele cobiçava autoridade influência e estima não cobiçarás. Ele diz eu finalmente entendi essas palavras pela primeira vez. Esta é a razão dele. Eu morri. o que ele quer dizer? Eu morri. O que ele quer dizer é a autoavaliação que faz de si mesmo. Diz Abou, eu nunca fui uma pessoa boa e brilhante. Eu não era um grande indivíduo. Eu pensei que eu era. Eu não estava destinado ao céu e eu morri. Tornei-me um ser aterrorizado. Eu diminui diante de Deus. A lei era sua professora. Ela disse a ele, você fez algo errado, você pecou, você vai morrer. E ela o conduziu ao ponto em que ele clamou pela misericórdia de Deus, pelo perdão, por um novo começo e uma nova vida. Portanto, se a primeira tarefa da lei é mostrar nos Deus, sua natureza e caráter santos e a segunda tarefa da lei é restringir o mundo mal. A terceira, porém, a maior tarefa da lei é conduzir, levar-nos ao realismo até nos prostrar. Sou um pecador que precisa de um salvador. Não posso cumprir todas essas leis. eu falhei de muitas maneiras. Eu não mereço nada além de separação permanente de Deus e punição. Então, Paulo, está certo. A lei é o nosso professor que nos conduz a Cristo. Essa é a lei. Bem, o que é a graça? o que está sempre ao lado da lei, mas temos que ter a lei primeiro. Você não pode se aproximar de Deus e achar sua graça, sua salvação gratuita e sua misericórdia sem que a lei faça seu trabalho. Você precisa de perdão e vida nova, reconciliação com Deus e salvação. E aqui está. como você consegue isso? Pela graça. É imerecido. É imerecido. É porque Cristo veio com sua enorme misericórdia, piedade e amorosa bondade. Ele viu a mentira da nação, todos perecendo no pecado e aprofundou o estado perdido em que este mundo arruinado se encontrava. Ele observou para que então ele veio para ser o salvador de milhões de pessoas para sofrer e morrer, para suportar o castigo no lugar delas, porque Deus não pode te perdoar se o seu pecado não for punido. e Cristo com incrível misericórdia disse eu pagarei, sofrerei no lugar deles e por ter feito isso ele adquiriu o direito de nos perdoar livremente e de se revelar e nos arrependemos nos prostramos em seus pés pedimos uma nova vida para sermos seus filhos entregamos nossas vidas a ele e acreditamos apenas nisso que o nosso pecado é pago pela morte de Cristo no Calvário e se formos com sinceridade ele fará uma obra em nossos corações eu digo a alguém esta manhã você sabe como você está salvo como você sabe se fui a Cristo se ele operou em mim perdoou os meus pecados me tornou seu filho me deu uma nova vida e me colocou no caminho para o céu como eu sei existe um raio vindo do céu caindo aos meus pés acontece algo dramático algumas pessoas dizem ora você fala uma língua estranha você fala em línguas você vai sentir um frio na espinha coisas maravilhosas acontecerão e você será curado de todas as suas enfermidades não amigos essa não é a marca inconfundível pela qual você sabe que está salvo está dentro de você você descobre que ele mudou você você diz ele ouviu minha oração ele me salvou ele me tornou seu ah mas se eu olhar para dentro ele me mudou agora eu odeio os pecados que costumava amar e se os cometo sinto-me péssimo e eu vou até ele e o peço perdão eu olho para dentro noto que tem uma nova maneira de pensar uma nova cosmovisão eu desejo o senhor eu desejo o céu noto que posso entender muito mais de sua palavra do que jamais entendi antes posso ver o evangelho e o plano de salvação com muita clareza eu entendo essas coisas posso ver o mundo sob uma nova luz eu costumava ser muito otimista e comprometido com este mundo você dirá eu costumava amar confiar nele e acreditar que toda felicidade estava aqui agora eu percebi isso eu consigo ver a farsa posso ver o quanto eu precisava de um salvador você olha para dentro e vê uma tremenda evidência de que Deus lhe deu uma nova vida um novo coração uma nova mente você está espiritualmente vivo consegue orar e ter respostas para suas orações isso esse é o sinal não um raio não ouvir vozes quando não há ninguém lá mas coisas assim mas evidências sólidas dentro de você você teve um encontro com a graça o tempo acabou queria dizer algumas coisas sobre a graça queridos amigos a lei adverte que a graça dá perdão gratuito e vida nova e Cristo comprou a graça a lei nos separa de Deus como fez com Saulo de Tarso antes de se tornar conhecido como Paulo o apóstolo isso nos separa de Deus é uma ilustração antiga Deus é como uma ilha você está perdido no mar você tem que nadar até aquela ilha você tem que alcançá-lo ou você morrerá você será morto por tubarões e eu decidi nadar forte você nada o mais rápido possível mas você não consegue porque você não consegue porque há correntes e elas parecem estar te afastando da ilha elas estão te afastando você vai morrer essa é a lei você tenta chegar a Deus sem confiar em Cristo sem perdão gratuito sem que ele te mude e ouça sua oração sem se entregar a ele tem que ser uma salvação gratuita tem que ser pela graça comprada para você por Cristo você tenta alcançar Deus sem a graça a lei está contra você você não pode vir até esta ilha você é um pecador você é imperdoável você é um rebelde você está perdido estou pregando esta palavra esta noite este evangelho de salvação esta mensagem de vida e esperança é como um barco salva vidas ele sai te resgata da água e te conduz livremente para a ilha da vida e da esperança a lei te afasta de Deus você não pode vir ele é santo você não pode chegar perto dele em sua condição atual e a graça te leva para casa a lei é Deus empurrando você para baixo é necessário e a graça é Deus te erguendo meu tempo acabou diferença quando você morrer é melhor você estar sob a graça não sob a lei se você estiver sob a lei e o juízo estará perdido porque quando morrer a lei de Deus trará uma enorme acusação contra você cada ofensa contra Deus que você já cometeu e você entrará em juízo você precisa estar sob a graça no livro da vida de Jesus Cristo o Senhor e Salvador uma pessoa por quem ele morreu uma pessoa que veio até ele e o encontrou o ama e vive para ele você precisa estar sob a graça você vem pelo arrependimento crendo somente nele e entregando lhe a sua vida se você fizer isso sinceramente e de todo o coração terá dentro de você a evidência inequívoca de que ele o salvou perdoou e mudou sua vida vamos orar juntos Senhor ajude a todos nós conceda que possamos estar sob a graça salvos pela misericórdia de Cristo e ter o seu amor e tê-lo como nosso amigo no céu que nos conduzirá através da vida e por todo o caminho para a glória olhe para nós e nos abençoe esta noite tire o nosso preconceito e a nossa tolice e faça com que vejamos nossa necessidade e busquemos misericórdia pedimos isso em nome do nosso salvador por amor dele amém vamos lá vamos lá Obrigado.